E no Aftermath Extra de hoje, Game of Boards, The Meeple, Campeonato Brasileiro de Carcassone, Lady Lúdica e Top Editoras. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? Game of Boards. E pra quem ainda não foi lá, a loja mudou de local e meu amigo, tá irado. O endereço é o mesmo, só mudou o ponto na galeria. Agora o espaço tá maior, mesas pra galera sentar, ar-condicionado. Dá uma olhada na página deles no Facebook, vai lá na loja conferir. Meu irmão, tá maneiríssimo, não deixa de ir lá. Amanhã, sábado, é dia de The Meeple em Niterói. E junto com essa reformulação do evento, nova marca, novo nome, vai ter o Campeonato Brasileiro de Carcassone rolando lá. Então chega lá até uma hora da tarde pra poder se inscrever no campeonato e participar. O Campeonato Brasileiro de Carcassone já tá aí. Além do The Meeple, a Game of Boards também vai sediar uma etapa do campeonato. Vai lá na página da Game of Boards pra ficar ligado sobre a data e o horário do campeonato. No último sábado, rolou o Lady Lúdica, cara. Um evento feito por mulheres para mulheres lá na Game of Boards no Catete. Amigo, foi sensacional. O evento foi um sucesso absurdo e já vai rolar mais um aí no mês que vem. Vai na página da Lady Lúdica no Facebook, porque as meninas estão fazendo uma pesquisa pra saber o que pode melhorar no evento e o que você curtiu. Vai lá dar essa moral, porque você vai ajudar a fazer o evento cada vez melhor. Essa semana não teve o Top por Editoras, porque a gente teve o programa da Lady Lúdica e o programa especial do Dia das Mães que saiu ontem, quinta-feira. Mas semana que vem, o Top Editoras volta. Já tá no ar o vídeo de tops da Redbox e da Conclave. E lembrando, quando os vídeos chegarem a mil views e 150 curtidas, vai rolar uma ação promocional na página do Facebook lá do Aftermath. Então se você ainda não curtiu ou segue a página do Aftermath no Facebook, vai lá. O Aftermath Extra fica por aqui. Um forte abraço, rapaziada, e até mais!